Alô, amigos! Esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. Mercado da bola do Santos agitado. Vamos falar de dois jogadores que podem chegar na Vila Belmiro. Um é a cereja do bolo, o Paulo Henrique Ganso. E o outro ex-jogador da Premier League, o Billy Arce. Vamos falar desses dois jogadores, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Segue as negociações, mercado da bola do Bahia segue em alta e atacante equatoriano interessa ao Peixe. Billy Arce, jogador de 27 anos, está sem clube desde que deixou o Onze Caldas, time lá da Colômbia. Teve sucesso no Del Valle, não vingou na Inglaterra e já foi preso. Olha só! Além do goleiro Renan, o atacante equatoriano, Billy Arce também está muito próximo no foco de interesse do Santos. O jogador, ele tem 27 anos, está sem clube desde que deixou aí o Onze Caldas da Colômbia. E a diretoria vê este jogador como uma opção, uma opção para compor o elenco Santista para o restante da temporada da Série B do Campeonato Brasileiro, já que Carilli pediu mais um homem de frente. Arce começou muito bem a sua carreira no Independiente Del Valle em 2017 e 2018, o que fez o Brighton, que é lá da Inglaterra, contratar ele. Porém, desde então jamais se firmou, não tem tido boa fase, nunca foi aproveitado no time inglês, mostrando extrema dificuldade de adaptação ao país britânico. Além disso, protagonizou um grave fato extra-campo, afinal, ficou preso durante 20 dias por dirigir embriagado quando defendia, por empréstimo aí, o Barcelona de Guayaquil. A Arce, que foi tipo um cigano, né? Além do Barcelona do Equador, o Brighton o emprestou sistematicamente para vários clubes, como a Extremadura da Espanha, o Penharol do Uruguai, LDU do Equador, onde teve a performance mais regulares aí nos últimos anos, e o próprio Del Valle. Na temporada passada, né, defendeu aí o Deportivo Pasto e também o Once Caldas, sempre como reserva, nunca foi um titular absoluto. Agora, o grande reforço para o Santos nesta janela de transferência se chama Ganso. O Santos continua interessado no retorno dele, noticiou aí o Portal Trivela, que a diretoria do Peixão segue muito otimista em contar com o camisa 10 do Fluminense, Paulo Henrique Ganso. Entretanto, ainda não houve acordo com os dirigentes tricolores, e é isso que o Santos está a tentar. Vale lembrar que, mesmo com a saída de Fernando Diniz, entusiasta de seu futebol, o Ganso se mantém como titular. Às vezes vai para a reserva, enfim. Além disso, foi um dos destaques do time ao lado de André, no empate em um a um com o Criciúma, isso lá em Santa Catarina. Revelado aí pelo próprio Santos, né, Ganso passou por São Paulo, aliás, uma saída meio complicada. Depois foi para a Sevilha da Espanha, Amiens da França, até chegar ao Fluminense em 2019. Neste tempo, disputou 243 jogos e marcou 26 gols. Em 2024, é o terceiro atleta que mais atuou com 27 partidas, atrás apenas do goleiro Fábio e do volante Martinelli, com 32 jogos cada. Portanto, ele tem atuado muito aí no time do Fluminense, aliás, o Fluminense que é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Ganso se mantém ainda em alto nível e é nisso que o presidente Marcelo Teixeira se baseia e quer contar com esse jogador para o restante da temporada. E para isso, ele vai mover mundos e fundos. Será que Ganso vem para o Santos? E Arce pode ser a solução para o ataque do Peixão? Quero saber a sua opinião, deixe nos comentários. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti